Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Está na pauta da Comissão de Infraestrutura do Senado, o projeto que limita o repasse ao consumidor das perdas não técnicas nas contas de luz, aquelas provocadas por furtos, pelos chamados gatos e também por erros de medição. O autor dessa proposta é o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Prazer em estar aqui com você e sempre às ordens para os questionamentos naturais aqui do andamento dos processos no Senado Federal. Senador, eu queria começar pedindo para o senhor explicar para a gente o que são perdas não técnicas e o que são perdas técnicas. Muito bem, vamos começar por perdas técnicas. Quando você puxa uma rede em determinado ponto, onde você liga na rede principal até chegar, digamos, 10, 15, 20 quilômetros, ela sai com determinada voltagem e ao longo daquela jornada até chegar na ponta, ela termina perdendo em função de aquecimento, do fio, uma coisa e outra, e do distanciamento da rede mãe, da rede matriz. Isso é uma perda técnica. E isso acontece por várias formas, não só dessa maneira. Ela é inevitável. Número dois, o que é uma perda não técnica? É importante se lembrar que nós temos um conhecido aí chamado gato. Ele é o primeiro e o mais importante de todas as perdas. Por exemplo, e está ligado à gestão da empresa. Por exemplo, num bairro onde a empresa e a prefeitura não avançaram com a rede de distribuição para atender as ruas e residências, a tendência desse morador, pressionado pela necessidade de ter energia em casa, leva a tentar fazer o gato para poder chegar com a energia. Quer dizer, se a concessionária e a prefeitura, que elas são parceiras no avanço, na expansão das redes pelos bairros novos ou nas expansões urbanas, não fazem isso, elas pressionam esse morador a fazer isso. Quer dizer, para sobreviver, ele termina e não vai ligando. E essa ligação é clandestina, naturalmente não se cobra por ela. Não se cobra por ela. Isso acontece demais nas cidades interioras, até mesmo nas grandes cidades, quando a empresa é muito tranquila com relação a isso. Depois, na medição. A medição também é importante levar em consideração, que nem sempre a pessoa faz um trabalho de qualidade quando está designada para fazer isso. O relógio está muito alto, o relógio está mal colocado, a visão dele com relação aos números lá dentro não é tão boa. Ocorre um outro erro e isso ocasiona prejuízo para o consumidor. O faturamento também. O cara vai digitar, trabalhar, aquelas informações, erra e erra a favor da empresa e sempre contra o consumidor. Isso é fatal nesse tipo de problema. Nós temos diversos tipos de perdas não técnicas. Quem é que paga isso? Tanto a técnica quanto a não técnica? Consumidor. Então, não é justo. Claro que a empresa tem dificuldades, problemas, que a própria Anel aqui tem constatado. E que a gente precisa fazer um ponderamento com relação a isso para fazer uma média da forma como eu queria, não deu para avançar. Eu queria tirar literalmente qualquer tipo de perda não técnica porque não acho justo o consumidor ter que pagar isso. Isso é problema da empresa. Até porque se eu dirijo uma empresa e alguém paga pelos prejuízos que ela tem, naturalmente eu vou dormir em berço esplêndido e não vou me preocupar com gestão, não vou me preocupar com nada porque alguém vai cobrir o meu problema de gestão, vai pagar por isso. Então, o nosso projeto sofreu, digamos assim, uma adequação em parceria com a Anel. Hoje, é um projeto, digamos, do ponto de vista da viabilidade, é possível de ser aprovado e nós acreditamos nisso e acreditamos que avança e vai beneficiar o Brasil como um todo. Senador, qual é o impacto dessas perdas não técnicas, principalmente nas contas do consumidor, nas contas de energia do consumidor? Bom, diretamente, não posso te dar esse dado porque nós não temos um levantamento específico. Em 2019, por exemplo, perdas técnicas e não técnicas representaram a nível nacional em torno de 10%, presta atenção, é um número considerável, 10% de tudo que as concessionárias faturaram. Lá no meu estado, isso chega quase a 16%, a 17%, digo melhor, 16,7%. Se você seguir um pouquinho mais e chegar no Amazonas, isso vai para 28%, para você ver como isso impacta na conta da pessoa. Percentualmente, num estado como o Pará, isso representa quase que 20%, a menos quando eu tiro isso. Quando eu chego no Amazonas, isso representa quase 30%. Hoje, como o preço sobe, esses percentuais também têm uma tendência de subirem junto com o preço. Esses dados que eu estou te passando são dados ainda no ano de 2019. Por que os estados da região norte têm esse aumento, esse percentual maior no cálculo dessas perdas? Exatamente pelo descuido da concessionária. A concessionária pode fazer um trabalho de mais qualidade, com mais eficiência, com mais cuidado, um trabalho mais presente para que se evite todos esses tipos de furto de energia ou de equívocos no faturamento, na medição, na condução do processo. Então, está ligado exatamente à dedicação ou não da concessionária daquele estado. O senhor falou que a sua intenção era zerar esse repasso. Isso não vai ser possível. Pois é, na comissão anterior, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o relator estabeleceu um outro caminho. Como é exatamente, como ficaria esse limite? O trabalho foi feito pela média, buscando um acordo com a ANEL, com a agência reguladora, porque a ANEL chega a um entendimento de que, se zerarmos isso, nós vamos ter dificuldades na manutenção da concessionária, na permanência dela, termina inviabilizando o negócio em si. Como, via de regra, essas concessionárias também têm que olhar pela questão social, e a gente precisa entender isso, nós tivemos aí um outro projeto que já está valendo, relatamos aqui no Senado, aprovamos, foi para a Câmara, etc. ajeitou que a questão da tarifa social, que também dá uma reduzida significativa na conta de energia elétrica para o pessoal de baixa renda, então, terminamos aceitando o entendimento e aceitando essa média para poder, então, avançar. Quer dizer, você não consegue tudo, mas você consegue em torno de 60%, 70% de resultado em favor do consumidor. Mas é a ANEL que vai definir? A ANEL já negociou com o relator, já definiu isso. Então, vai ser a média? Vai ser a média. Senador, os consumidores sabem que pagam essa... que esse repasse é feito para eles? Eu posso fazer uma pergunta? Você paga energia, com certeza. Sabia disso? Não. Não sabia, né? É interessante, muita gente não sabe disso, mas tem muita gente já esperta, depois que nós levantamos esse tema aqui no Senado Federal, nós viemos para cá e uma das nossas incumbências e do nosso compromisso com a população paraense tentar reduzir o máximo da tarifa da energia elétrica. Por isso, temos uma dedicação muito especial em cima desse tema aqui. E essa questão das perdas não técnicas, para nós, é fundamental avançar com isso. E aí, a população precisa entender que ela está pagando por algo que ela não consome, que ela não tem nada a ver e que tem tudo a ver com a gestão da empresa que é a concessionária do serviço de energia elétrica do seu Estado. Como é que estão as negociações para a votação na Comissão de Infraestrutura do Senado, senador? Não, eu acredito que a gente, conseguindo, o que já conseguimos, esse entendimento com o governo, o projeto avança sem problema. É pautar novamente e logo, logo, ele vai ser aprovado. Como é terminativo na comissão, ele não passa aqui pelo plenário grande, correto? Ele já vai direto para a Câmara. Na Câmara, nós já temos articulado com outro grupo lá, que também trabalha em cima disso, que faz parte lá, o deputado federal André Ferreira, um grande parceiro nosso nesse tema. A gente vai trabalhar para que ele seja o relator e a gente possa ter essa aprovação o mais rápido possível, porque hoje está tudo muito difícil, a renda do brasileiro tem caído muito, as dificuldades de toda a ordem, às vezes falta dinheiro para comprar um pãozinho de manhã. Então, qualquer desconto que ele tem na sua conta de energia, e energia é qualidade de vida, ele precisa... E a conta que já subiu muito. E a conta que tem subido, não tem como segurar isso, tem subido muito. Você consegue um desconto aqui, mas no dia seguinte, você já tem um reajuste disso. Então, esse pai de família, essa mãe de família, que tem luta com um salário reduzido, com um ganho muito pequeno, essa redução da conta de energia dela vai ajudá-la na alimentação do seu filho, da sua família, fazer a diferença para resolver alguma outra questão muito importante no cotidiano da família. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Estamos aqui, e se Deus quiser, entregaremos isso logo, logo à sociedade brasileira, especialmente ao meu povo paraense, que tanto quer, porque a energia que pede o Pará ser um grande produtor daqui uns dias, se os projetos que estão para acontecer em termos de construção de hidrelétricas no Pará ocorrerem logo, nós seremos o principal produtor de energia, gerador de energia. E pagar uma conta alta, vendo a energia sendo gerada ali, do lado de casa, é meio revoltante para o cidadão, e a gente entende isso. Nós temos esse problema lá, que temos que aprender a administrar, e aqui nós estamos por conta disso também, para fazer isso acontecer, baixar o máximo que pudermos, levando em consideração todas as questões legais que envolvem essa questão desse setor. Sucesso, senadora, aí na sua missão lá na Comissão de Infraestrutura. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco. Legenda Adriana Zanotto